Veja nesta edição, programação especial marca a Semana do Bebê na capital paraense. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Corpus Christi. Preço do açaí cresce em maio no Pará. Saiba quais os requisitos para conseguir financiamento estudantil. No quadro Profissões, conheça os caminhos para se tornar biólogo. A Associação dos Advogados Católicos tem sede própria. 2% dos idosos no mundo sofrem de Alzheimer. E História Judicial do Pará é contada no Centro de Memória da Amazônia. Nazaré Notícias desta terça-feira, 12 de junho, já está no ar. O Estado do Pará realiza pela primeira vez uma semana dedicada à primeira infância. Profissionais da educação, da saúde e da assistência social recebem orientações sobre os cuidados de crianças de 0 a 6 anos. A primeira infância inicia ainda na gestação. A vida do bebê começa e surgem logo os cuidados com a saúde. O pré-natal é indispensável para a saúde da mãe e do bebê. Ao nascer, a amamentação protege a criança contra doenças. Essas são apenas algumas orientações repassadas durante a semana estadual do bebê, que acontece no Pará com a realização do Propaz. O atendimento dentro das unidades de saúde, sobretudo no que se refere a pré-natal, o atendimento pediátrico, sem ser o de média e alta complexidade, mas o de saúde básica, é município. Então o que nós precisamos é fortalecer município, Estado, a unidade da federação, ou seja, para que essas políticas ocorram efetivamente. A sensibilização quanto ao cuidado com os bebês iniciou no Rio Grande do Sul, no município de Canela. Hoje o exemplo é seguido em todo o Brasil. Décima terceira semana do bebê. Então isso para nós é motivo de orgulho já por termos esse reconhecimento pelo Unicef. O Unicef em 2010 reconheceu como uma boa prática e lançou um manual orientando a todo o Brasil, no caso um manual orientativo, para que os municípios que quisessem realizar suas semanas do bebê também tivessem como seguir. A semana do bebê já é realizada em 400 municípios do Brasil. O Pará é o primeiro Estado a aderir à programação em nível estadual. Simultaneamente as atividades são realizadas em cinco municípios, Belém, Altamira, Marabá, Souri e Santarém. A iniciativa chegou no Estado através do Unicef. Além de discutirmos uma série de questões relacionadas à educação, saúde, assistência, etc., nós estamos focando fortemente a questão da mortalidade materna, da garantia da atenção pré-natal, enfim, na melhoria das condições de nascimento e sobrevivência dessa criança pequena. Durante o feriado de Corpus Christi, o número de mortes em acidentes nas rodovias federais do país aumentou em relação ao mesmo período de 2011. A Polícia Rodoviária Federal registrou 160 mortos e no ano passado foram 116. Nos 70 mil quilômetros de rodovias fiscalizadas pela PRF, ocorreram 2.623 acidentes, quantidade inferior ao mesmo período do ano passado. O número de feridos foi de 1.397. Os acidentes mais graves aconteceram por ultrapassagens proibidas e os estados com o maior número de mortes foram Paraná, Bahia e Minas Gerais. E aqui no Pará, a Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta manhã o balanço da Operação Corpus Christi nas estradas federais do Estado. Acompanhe os números. O número de acidentes sofreu um aumento de 32% em relação ao mesmo período de 2011. Por outro lado, o número de feridos e mortes foi menor. A operação, que ocorreu do dia 6 até ontem, registrou 46 acidentes, 19 feridos e uma morte. 70% dos acidentes ocorreram na BR-316. As principais causas dos acidentes foram falta de atenção, não manter distância de segurança, ultrapassagem em local proibido e ingestão de álcool. 193 testes de alcoolemia foram realizados. Infrações como transitar pelo acostamento, equipamento obrigatório em mau estado de funcionamento e documentação fora da validade também foram registradas. O índice de cheques sem fundos atingiu 2,15% em maio, segundo o levantamento de uma administradora de bancos de dados e de consumidores e empresas. É o maior patamar desde julho de 2009. A tendência de alta é verificada desde outubro de 2010, quando a proporção de cheques devolvidos era de 1,54%. Segundo a avaliação, as novas medidas de estímulo ao crédito e a perspectiva de continuidade da redução da taxa básica de juros ao longo de 2012 podem diminuir o número de cheques devolvidos. O preço do açaí sobe 0,94% em Belém no mês de maio pelo quinto mês consecutivo. A pesquisa é do Diese e foi realizada em 25 pontos de venda. O litro do açaí do tipo médio apresentou um aumento de 0,94% em maio. Já nos primeiros cinco meses de 2012, o reajuste foi de 25,35%. Ainda no mês passado, o litro do açaí médio foi encontrado nas feiras livres, variando entre R$ 8,13. Já nos supermercados, a variação era de R$ 13,98 e R$ 15,00. Já a elevação do preço do açaí grosso foi de 2,82%. Em 2010, o reajuste acumulado neste tipo de açaí chegou a 18,83%. Nas feiras livres, o litro do açaí grosso foi encontrado custando entre R$ 15,00 e R$ 20,00. E nos supermercados, por R$ 17,94 e R$ 22,00. O açaí do tipo papa, comercializado somente em feiras livres, estava custando em maio R$ 20,28, uma elevação de 2,60%. Neste ano, o aumento já chega a 25,11%. A variação do preço do açaí papa é de R$ 17,00 a R$ 25,00, nas principais feiras livres de Belém. O consumo da classe D já ultrapassa o da classe B em diversas categorias de produtos, como eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, itens de higiene, beleza e medicamentos. Segundo a pesquisa, em 2011, as famílias deste segmento consumiram mais de R$ 363 bilhões. Apenas com eletroeletrônicos, no ano passado, a classe D teve um gasto de 25,3% a mais que a classe B. A categoria em que a classe D mais se destaca é o transporte urbano, com um gasto de mais de 82% do que a classe B. São classificadas como pertencentes a estes segmentos, famílias com renda per capita entre R$ 79,00 e R$ 327,00. Para quem deseja cursar nível superior em instituições privadas de ensino, existem alguns incentivos, como o financiamento estudantil. Conheça nesta reportagem quais os requisitos que o estudante precisa cumprir para ser contemplado com o FIES. Jéssica estuda jornalismo em uma universidade particular em Belém e até o final do curso deve ter a sua formação custeada pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Se não fosse o FIES eu não estaria cursando hoje a universidade, então para mim foi um divisor de águas, porque até então eu não pensei que poderia ingressar e depois que eu vi todas as possibilidades, conheci todo o programa, eu já fiquei tranquila, já pude fazer, então hoje na minha vida é de máxima importância, o FIES me ajudou muito. Desde o primeiro semestre de 2011, para ingressar no FIES é necessário que o estudante tenha prestado o Exame Nacional do Ensino Médio. O fundo do programa é do Ministério da Educação e o agente intermediário é o Banco do Brasil. O FIES é um financiamento ao estudante de ensino superior, ele é destinado a financiar prioritariamente a graduação do ensino superior e principalmente aos estudantes que não tem condições de arcar com os custos de sua formação e também que estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas. E também estejam cadastrados no programa com avaliação positiva do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Após o término do curso, o aluno tem um período de carência de 18 meses para iniciar o pagamento do financiamento. Em seguida, lhe é concedido um prazo igual a três vezes o período financiado para quitar a dívida. Se a pessoa atrasar 60 dias o pagamento, a dívida tem seu vencimento antecipado. Nesse caso, passa ao pagamento à vista ou pode-se optar pelo refinanciamento junto à instituição. O primeiro passo é o estudante efetuar a sua inscrição no CISFIES, no site cisfiesaluno.mec.gov.br. Após concluir isso aí, o estudante vai validar essas informações junto à instituição de ensino. Isso aí ele vai ter um prazo de 10 dias. Depois dessa validação, ele tem um prazo de 20 dias a procurar a instituição financeira que ele informou no primeiro passo dele lá no momento que ele estava fazendo a inscrição. Então, depois disso, ele chega na agência, já vai estar os dados lá, tudo direitinho. Isso já passou pelo MEC, pela instituição financeira, e o banco naquele momento está referendando e assinando o contrato. Durante o período em que o aluno está estudando, o FIES gera juros de 3,4% ao ano, que devem ser pagos pelo estudante no mesmo período de forma trimestral. O aluno pode depositar, quando quiser, um valor mínimo de R$ 100,00, caso deseje diminuir o débito. Minha dica de saúde hoje é que você procure o profissional dentista de seis em seis meses, que você escove os dentes três vezes ao dia, que você use o fio dental e que você faça um bom chaguante bucal três vezes ao dia também. Você fazendo isso, você terá uma boa saúde dental. Servidores de dois hospitais paraenses estão com suas atividades paralisadas. No pronto-socorro Mário Pinotti, da 14 de março, a greve que começou ontem é por tempo indeterminado. Já no Hospital Universitário João de Barros Barreto, a manifestação acontece hoje. Quem tem mais detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, cerca de 70% dos servidores aderiram à greve. Com a paralisação, apenas 30% dos atendimentos estão sendo realizados. Entre as principais reivindicações estão o acréscimo de gratificações ao salário, além de melhores condições de trabalho e o pagamento do vale alimentação. Cerca de 1.100 servidores atuam no hospital. E os médicos do Hospital Barros Barreto também paralisaram hoje. Eles protestam contra a medida provisória que visa diminuir o salário e aumentar a carga horária dos servidores públicos federais. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Estudar a vida da classificação das espécies a análises em laboratórios. Uma profissão ampla e que exige do profissional muita dedicação. Conheça nesta reportagem como atua o biólogo. Das bactérias aos vertebrados. Estudar a vida das formas mais simples até as mais complexas. É a essência de quem escolhe a biologia como carreira profissional. Andresa deve avançar ao segundo período de formação na área e já demonstra propriedade no assunto. Desde muito cedo, eu sempre gostei de lidar com animais. Sempre, tanto animais quanto plantas. E então, sempre gostei da biologia, sempre foi uma matéria que eu me dei muito bem. Eu escolhi fazer esse curso porque é uma profissão super importante, porque a gente tem uma biodiversidade enorme aqui. A maior biodiversidade que existe. Esta universidade particular inaugurou este ano a primeira turma do curso de licenciatura em biologia. Com 45 alunos, a formação tem duração de 4 anos e os alunos estudam disciplinas como biologia celular, ecologia geral, filosofia da educação, botânica e anatomia. Amazônia é sinônimo de biodiversidade, um campo aberto para o biólogo, bacharelado ou licenciatura. A diferença é que o profissional de licenciatura tem a possibilidade de ministrar aulas e o bacharel faz opção apenas pelo campo da pesquisa. Em tempos de Rio+, estudar desenvolvimento sustentável é um dos principais focos dos novos pesquisadores. O licenciado em ciências biológicas, assim, muito superficialmente que eu vou falar, mas ele pode ter, assim, algumas três opções, né? Ou ele pode lecionar, ministrar aulas no ensino fundamental e médio e também no ensino superior e também para a área da pesquisa. Mas não é só restrito a isso. Existe gerenciamento de órgãos e tudo mais, mas basicamente é isso. E, assim, como a gente está aqui, o mundo todo está voltado para a Amazônia, né? E que muitos vêm para cá aprender a Amazônia, então seria enriquecedor nós termos alguém da Amazônia estudando a Amazônia, né? A área de atuação é bastante ampla. Lucas, que também está no início da sua formação, já vivencia atividades da profissão que escolheu em um parque de preservação ambiental do município de Ananindeua. A experiência é parte do seu aprendizado. Está sendo muito interessante para a gente, no primeiro semestre, ver, vivenciar como que funciona um parque ambiental, uma unidade de reserva. Nós, nesse projeto, estamos vendo as características básicas de algumas árvores, identificando-as, vendo básicos como altura, diâmetro, conhecimento popular para que serve. Isso vai contar bastante no nosso currículo, vai nos dar uma visão de como funcionam os parques e qual a importância deles e das árvores na nossa região. O racismo e o tratamento de trabalhadores como escravos podem entrar para a lista dos crimes chamados hediondos. Foi o que decidiu a comissão de juristas responsável por elaborar o novo Código Penal Brasileiro. A comissão também inseriu na lista de crimes hediondos o financiamento do tráfico e os crimes contra a humanidade. Atualmente, homicídio e estupro são considerados crimes hediondos. Todas as sugestões aprovadas pela comissão serão inseridas em um anteprojeto que ficará pronto no dia 25 de junho. O texto será usado como base para a votação do novo Código Penal no Congresso Nacional. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, abençoou a sede da Associação Brasileira dos Advogados Católicos. A instituição tem um ano e nove meses e está presente em todo o Brasil. Reconhecida e aprovada pela Igreja Católica Apostólica Romana, mediante decreto assinado pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, lavrado e registrado em 20 de setembro de 2010, pelo chanceler da Cúria Metropolitana de Belém, Padre Jaime Barbosa Sidonio. Assim, nascia a Associação Brasileira dos Advogados Católicos. Observamos um número enorme de advogados. Naquela altura, eram 650 mil advogados inscritos na ordem em todo o Brasil. E desses 650 mil, nós observamos que tinham uns 30 mil advogados evangélicos e nenhum católico em termos de associação. E aquilo nos preocupou, porquanto exatamente nós temos anseios de divulgação do Evangelho, nós temos nossas origens católicas. A Asbraque tem sede em todo o país. No Brasil, são mais de 7 mil associados. Aqui no Pará, com um ano e nove meses de fundação, são 800 associados, um número que deve aumentar com o passar do tempo. Hoje, já somos 53 mil associados da Asbraque em todo o Brasil. Sendo que no Pará, onde existem 14 mil advogados inscritos, não chegamos ainda a 10%. Temos 800 advogados católicos inscritos na Asbraque. Mas, para o pouco tempo da Asbraque, já é alguma coisa, pode acreditar. No final da tarde do último dia 11 de junho, Dom Alberto participou de uma solenidade litúrgica para a bênção ao oratório e as novas instalações da Sala dos Advogados Católicos, onde funciona a nova sede administrativa da Asbraque. A igreja reconhece o direito associativo dos cristãos católicos. Isso vem do batismo. Então, quando um grupo de pessoas de uma profissão, como é o caso dos advogados, quer se unir para exercer a sua profissão, aprendendo continuamente a viver na fé e testemunhar essa fé, nós reconhecemos, damos valor a essa iniciativa e queremos que ela seja abençoada. Por isso, quando essa Associação Brasileira de Advogados Católicos se reúne e pede a bênção deste seu escritório de referência para os advogados, e só no Pará já são 800 advogados já associados nesta iniciativa que é muito elogiável, então nós damos graças a Deus, porque é algo de bonito que acontece numa categoria profissional. Que Deus abençoe os advogados católicos do Pará. O Bispo Emérito de Marabá, no sudeste do Pará, Dom José Fora Lúcio, está em coma desde a semana passada. Nesta manhã, conversamos por telefone com o vigário-geral da Diocese, Padre Ademir Gramelic, que informou sobre seu estado de saúde. Bom, na terça-feira passada, Dom José estava celebrando uma missa numa comunidade e logo após a consagração ele teve um AVC e nesse AVC ele teve uma queda e nessa queda ele teve um traumatismo crânio encefálico. Logo em seguida foi socorrido e levamos ele para o Hospital Regional de Marabá, onde imediatamente ele foi internado, feito um ato operatório de acidente vascular cerebral hemorrágico e também o traumatismo crânio encefálico. Na UTI ele estava em coma induzido. A partir das 48 horas após esse procedimento, foi retirado então o medicamento para que ele pudesse sair dessa coma induzida. Porém, infelizmente, continua em coma, agora não mais induzido, mas está de fato em coma. O boletim médico de 11 de junho diz que ele está estável, hemodinamicamente sem sedação ou uso de drogas vasoativas e ainda em estado grave, inconsciente e respirando por aparelhos e sem previsão de alta da unidade de tratamento intensivo. E Dom José Fora Lousso renunciou ao governo pastoral de Marabá em abril passado. Atualmente, a Diocese de Marabá tem como administrador apostólico o presidente do Regional Norte 2 da CNBB e bispo da Prelasia de Cametá, Dom Jesus Maria Cisaurre. A doença de Alzheimer afeta 10% dos idosos no mundo. O número de casos de demência deve triplicar até 2030, por causa do envelhecimento da população, atingindo cerca de 65,7 milhões de pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções intelectuais. É a principal causa de demência em pessoas com mais de 60 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente, esta é uma doença que afeta 10% da população mundial acima de 60 anos. O Alzheimer é mais comum em países em desenvolvimento e será responsável por 70% dos quadros até 2030. A doença se manifesta e se desenvolve de formas diferentes dependendo da pessoa, mas os sintomas iniciais costumam ser os mesmos, perda de memória e confusão mental. O Alzheimer é uma doença que atinge toda a família, por isso é importante procurar apoio. Nesse sentido, acontece toda terça-feira a reunião do Grupo de Apoio Abraz, das 15 às 17 horas, na Avenida Governador José Malcher, número 915, Sala 11. O Cine Olímpia, em Belém, exibe hoje o musical Amor, Sublime Amor, que apresenta uma nova leitura da obra Romeu e Julieta de Shakespeare. O filme faz parte da amostra de filmes musicais que será exibido a partir das 18h30. A entrada é franca. Antes da amostra, será exibido o curta-metragem paraense Pássaros Andarilhos, Boas Voadores, de Luiz Arnaldo Campos. A amostra de filmes musicais segue até o próximo domingo. E a programação do 25º Festival Internacional de Música do Pará continua hoje com a apresentação do duo Carlos Gomes com a soprano Dione Colares e Ana Maria Haddad. No piano, o show começa às 18h no Museu Histórico do Pará. A entrada também é franca. O festival segue com apresentações até a próxima sexta-feira em espaços como Teatro da Paz, Sala Héctor e Bóssio, Espaço São José Liberto e Catedral Metropolitana de Belém. Processos civis e criminais que memorizam a história de Belém do final do século XVIII até a década de 1970 estão guardados no Centro de Memória da Amazônia. O local é um espaço cultural que vai muito além da missão de arquivar. 35 toneladas. Este é o peso de parte da história da Amazônia. O Centro de Memória da Universidade Federal do Pará preserva documentos do final do século XVIII até a década de 70. São processos de natureza cível e criminal. O espaço não é apenas um arquivo. Na realidade, é um espaço cultural que a cidade de Belém ganhou no dia 13 de abril deste ano. E aqui você pode vir para assistir um filme, para escutar música, para pesquisar, para uma exposição, para participar de mini-curso. O acervo foi disponibilizado pelo Tribunal de Justiça e estão sob o cuidado da UFPA desde 2007. No espaço inaugurado este ano, os especialistas usam técnicas de higienização para preservar a documentação. A gente trabalha na limpeza da documentação. A gente retira grampo, retira bailarina, que são metais que estão totalmente enferrujados. A gente retira e é uma maneira de a gente cuidar da nossa saúde e da saúde do pesquisador que vem pesquisar aqui no Centro de Memória da Amazônia. O trabalho do centro serve de exemplo. funcionários de outros museus participam de cursos de capacitação. Aprender como melhor trabalhar com a nossa documentação histórica oficial que fica preservada no acervo do museu Radical Metá. Então a gente tem documentos de várias épocas e essa documentação tem diferentes níveis de deterioração já. E a gente não tinha ainda a técnica de como trabalhar para melhor conservar essa documentação. e a oportunidade de a gente vir ao Centro de Memória foi justamente de aprender essas técnicas e dar uma melhor condição de preservação e de conservação para o nosso acervo. As obras raras são armazenadas em um ambiente próprio. São processos de personalidades do Pará. Aqui encontramos documentos valiosos, como o inventário de Antônio Lemos, datado de 1917, o auto de casamento de doutor Alcino Cassela com sua esposa, Altamira Cândido da Veiga Cabral, realizado em 1924. Devido à importância histórica dos documentos, o centro recebeu a visita de mais de 600 pesquisadores do Brasil e do mundo somente em 2009. Apesar do papel acadêmico, o diretor ressalta que o Centro de Memória pretende se firmar como um espaço cultural da capital paraense. Quem tem parente português vai poder consultar seus parentes quando chegou, que vapor chegou, que navio chegou, vai poder ver casamentos de portugueses também. Então a gente vai estar tendo uma série de atividades voltadas para o grande público. As escolas vão poder fazer visitas guiadas, basta ligar para a gente, a gente vai fazer visita guiada para a exposição. A gente vai ter uma sala de leitura com obras de autores portugueses também abertas ao público, para as pessoas poderem sentar e ler simplesmente isso. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacaonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!